E aí gente, tudo bom? Hoje a gente está aqui em San Alfonso del Mar, que é a região de Valparaíso aqui no Chile E caso você não tenha um apartamento aqui, não deu tempo de alugar e tudo mais, a gente traz vocês pelo dia Então faz o tour por Pomayre, Isla Negra e Algarrobo E aí vocês vêm conhecer aqui, olha que lindona, a maior piscina do mundo E a piscina do mundo está bem na frente do Oceano Pacífico, tá bom? Um beijo! Aí vem fazer o tour com a gente Tchau, tchau!